Boa noite, recrutas de Maruí É com imenso prazer e emoção Que eu digo que a Valdejoz está aqui servindo A uma grande prefeita, que é Nalvinha Alô, dona Nalvinha Um grande abraço de Valdemir E de toda a família Valdejoz E saiba que nós agradecemos muito, muito, muito Pela oportunidade dada pra senhora Mas agora eu quero ver essa praça Pulando, pulando, pulando Sai do chão, sai do chão, cadê? E eu fui perguntar pra ela, meu amor Se avançar na Univela, ela não foi E eu fui perguntar pra ela, meu amor Se avançar, joga no quente, meu quente Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Pega no dentinho dela Pega no joelho dela Joga essa mãozinha pra cima Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no peitinho dela Deixa devagar em nenhum E eu fui perguntar pra ela, meu amor Se vim dançar com o Valdemir E eu fui perguntar pra ela, meu amor Se avançar, joga, joga, joga Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, aqui tá frio Pega no peitinho dela Pega no joelho A mãozinha em cima, mãozinha em cima Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no plena, desce Desce devagar em nenhum Dança pra onde foi lá Joga o garcinho direito pra cima Roda que roda que roda que roda Repara aí Eu quero pra todo mundo Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Pula 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 No joelhinho Na coxinha Bate na palminha Balance essa mãozinha Pula Pula Tá lindo, tá lindo, Maruim Quando eu contar de 93 Eu quero ver essa galera Tirando o pezinho do chão comigo E Pulando mais alto que puder O quanto você puder pular Você pula agora No três No três Um, dois Sai do chão e pula E pula E pula Pula Quem tá gostando do Valdejois aí dá um gritinho Só quem gosta do Valdejois aí dá um gritinho Só quem gosta do Valdejois é pra tirar o pé do chão agora Vou No três No três Um, dois Sai do chão e pula E pula E pula 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 Tchau.